Na última sexta-feira, a deputada Cristina Martins e o Ministro das Finanças, Charles de Sousa, anunciaram que a comunidade portuguesa tem agora licença para construir uma unidade de cuidados continuados. A informação foi dada no restaurante Via Norte, em Toronto. A nossa comunidade, ao longo do tempo, tem estado a fazer o possível para ter uma casa dos idosos aqui na nossa comunidade. E tem sido difícil. Muitos contribuíram e trabalharam bem para a nossa comunidade. Mas um problema que existia sempre é que não havia licenças para essas casas. So today, it is with great pleasure that I announce that the hard work of our community, over many years, to contribute and to provide supports for our seniors, to provide a long-term care facility in our community, it has not gone unnoticed. And many have come to the Legislative Assembly, and their first ask for our community is a long-term care facility for our seniors. A care facility that speaks their language and provides their food. A nossa comunidade merece uma casa própria para nós. So today, it is with great pleasure that I announce the Magellan Community Care, a casa de Magalhães. It has been selected to open 256 beds, long-term care facility that is sensitive to the needs of the Portuguese-speaking seniors. Vai chamar-se Magalhães Community Care, um centro de cuidados continuados para os idosos, colmatando assim uma falha na comunidade portuguesa. Há muita necessidade. Isto é uma coisa que eu ouço, não digo diariamente, mas semanalmente, dos senhores que entram no meu escritório, dizerem que há realmente necessidade de termos não só este tipo de camas, mas que são aquelas camas com bastante apoio, long-term care beds são aquelas camas de licença que precisam de um apoio quase de 24 horas, mas também a necessidade de termos aquele lar, aquele retirement home, um lugar mesmo só para os senhores, portanto a necessidade de haver. Portanto, temos aqui uma oportunidade que conjuntamente com as 256 camas, estas licenças que estão a ser anunciadas aqui hoje, haver um projeto muito mais abrangente, muito maior, que vai, portanto, vamos poder ter o retirement home para os senhores portugueses, portanto, um lar para a comunidade portuguesa, também, possivelmente, assisted living, portanto, aquele tipo de apoio que não será de 24 horas e depois estas 256 licenças onde há aquele tipo de apoio quase de 24 horas. É muito importante e é uma situação, um pedido que a nossa comunidade tem feito há 20, 30 anos. Já temos estado a tentar fazer uma casa de idosos de língua portuguesa para a nossa comunidade portuguesa. E não é só uma casa de idosos, mas também podemos dar um centro cultural para nós todos. Não se sabe onde irá nascer a Casa Magalhães. Portanto, ainda não há a localização exata, mas uma das coisas que me cabe a mim é tentar lutar o máximo possível para que esta casa seja realmente situada aqui na área de Avanport, que continua a ser o berço da nossa comunidade, a área com mais luso-descendentes. E acho que é bastante importante, porque quando estamos a falar de uma casa para a comunidade portuguesa, porque não ser dentro da comunidade portuguesa. Portanto, eu estou a fazer tudo para que seja aqui, que seja um lugar familiar também para os séniores, que acho que também é bastante importante. Eu gostava que esteja feito aqui no centro da cidade, ao pé da nossa comunidade, aqui no Davenport, em Trinity Spadina. Mas, olha, pode ser que seja em Mensaçaga, pode ser que seja em Itobacoco, a nossa comunidade está-se a crescer e está-se a aumentar à volta da região. Mas vamos procurar um lugar onde seja mais fácil e com menos custos, porque no fim queremos fazer uma casa que esteja o rendimento necessário para poder manter a casa para o resto da vida. O projeto abarca também postos de trabalho para os falantes de português. Este tipo de investimentos sempre trazem a criação de novos postos de trabalho. Neste caso aqui seriam postos de trabalho na área da saúde. Quando falamos de personal support worker, aquelas pessoas que ajudam e que dão apoio aos séniores, portanto, este tipo de trabalho para ser uma pessoa portuguesa que possa comunicar com a pessoa idosa. Charles de Sousa explicou que a província está preparada para disponibilizar uma verba para ajudar esta unidade. Precisamos, claro, trabalhar para financiar a construção, mas vamos ter de perto de 40 a 50 milhões de dólares do governo provincial para auxiliar esta casa. Apesar de ainda não haver grande especificidade nos detalhes da Casa Magalhães, é esperada a sua conclusão para um futuro bastante próximo. No anúncio participaram representantes da comunicação social e da comunidade portuguesa. Manuel da Costa, Jack Prazeres e John Peter Ferreira foram os impulsionadores da primeira parte do projeto, que apela agora ao apoio de toda a comunidade. Eu realmente pedi a comunidade de se reunir com este projeto, porque um projeto como este, 256 bens, não é uma brincadeira. É uma questão séria, e todos têm que ajudar, todos têm que estar na mesma página.